Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft TV sobrevivência Eu estou com a versão atualizada 0.17.0 E nessa versão foi atualizada Enderpeel, Olhos do Fim e o Ender Dragon É, nossa, plantação aqui já tá boa Vamos lá Pega, pega tudo Aí Trinca a cenoura, vou deixar eu pegar depois Acho que vou pegar a cenoura já já Planta, né? Planta aqui, aqui Tem mais aqui A plantação de cenoura já vai ficar pronta Pronto, completo Completinho Mais uma aqui Agora o trigo E aqui tem também E essa aqui também tem Semente Dá pra completar isso daqui também Pronto Termina aqui já Os cercados Tem aqui vacas Ovelhas Galinhas Eu coloquei galinhas e porcos já Mais uma galinha aqui Pronto Eba Mais uma E morre Vem Deixa essa pena pra lá Deixar Porco Porco com cenoura Será que tem cenoura? Quatro 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 Tá nojo Eu vou acudir por aqui Nada Carvalho Carvalho Que ele tem Não tem nem nada Aqui Tem um cavalo Sai de lá Sai Droga Aí Se porquê o WhatsApp atrapalha Deixa eu tirar aqui Ligar Pronto Bem melhor Um pouquinho Luz Pronto Bem melhor Agora Bem melhor Agora Pronto Vamos lá Gente Eu tô achando que esse local Onde está Não tem muita emoção Tava pensando em mudar Pra outro local Aí Local Perto do mar Deve ficar muito mais legal Por que que Só montanha Abaixo De uma planície Parece que tem isso Ai Onde está Onde está o Ander Onde está o Ander Ali 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 Você Muir 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 Moça Mantei 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 Ufa Mantei Não droppou nada Gente Eu quase morri Pra não droppar nada Não droppou nada Meu primeiro ventre Está cheio Nossa Nada Não droppou nada Não droppou Estranho Era para ter droppado Não Está bom continuar Não Nossa Agora ela está lá Vamos aqui Acabou a ver Gente Eu acho que Eu vou Procurar um novo lugar Procurar um novo lugar Pra Mudar a casa E Daí Eu volto Daí Tá bom Mas nesse Vou voltar pra casa E Vou Deixar um cavalo Aqui Nessa Outra cerca Aqui Vou Para Deixa ele ali Com as ovelhas Só um Favão Tem um enderman Mas não droppou Enderman Pode Vamos lá Tá gente Agora Vou passar o último vídeo Deu Achar um local Bom Bom Pra Consumir Uma nova casa Eu volto Tá bom Falou Oi galera Olha que Eu tô aqui Perto Caindo Numa Mina De Cascado Top Né Ótimo Pra Farmar Um Um Bug Aqui Numa Regeneração do mapa É Bumbu Enfim Vim Vinícius Aqui É Um Bom Ah Aparece Uma casa Aqui Uma Assim Uma Embaixo Aqui Chuva Vai dar muito trabalho Pra mim Aqui Depois Ótimo Esse local Aqui Vamos Pair De Aqui Aqui Volta Vamos Voltar Pra Caso Vê Como Que É No 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 E aí 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 E aí